Vamos lá Mais um fã das duas rodas Tá seguro? Ah, essa rua aqui agora é a contramão Só podemos sair da direita Estamos com um garupa Mais um amante das duas rodas Ele tá ali igual um carrapato Davi Primeira volta dele de moto Ah, Davi, o rapaz te conhece Olha o cheio ali, ah Olha o cheio ali 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 Não vamos fazer nenhuma manobra brusca com o garupa novo, né? Nada que vai assustar o... O garupa Olha o cheio aqui, ah Desse lado aqui, ah Segura Não terminou Pode descer Olha o cheio ali Obrigado.